Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês aí uma simbidium rara, que é a simbidium pendente verde, conhecida como próximo, tá? Plantas pré-adultas com o cultivo adequado, vem floração aí na próxima época de floração. É uma planta que tem uma característica terrestre, então pode colocar um substrato bem já decomposto ou até mesmo misturado com terra, tá? Então tá aí para vocês, para quem gosta de simbidium, para quem gosta de orquídea pendente, simbidium próximo, tá? Em promoção por R$ 34,90, planta pré-adulta, tá gente? Olha aí, pré-adultinha com o cultivo adequado, vem floração já na próxima época de floração. Interessou? O link está aí na descrição do vídeo, é só clicar e garantir o seu.